Olá pessoal, Deolane Alfineta Débora. Quero pedir pra você que tá assistindo, deixar um joinha que é muito importante. Deolane percebendo que Débora estava deitada no quarto, começou a falar super alto que na verdade ela não pode enfiar a mão na cara das pessoas. Mas que se ela pudesse, com certeza ela faria isso. Deolane disse que não pode enfiar a mão na cara de ninguém. E por isso a única coisa que ela consegue é ter uma explosão e falar muito palavrão. Deolane também disse que não tem paciência nenhuma. Tem pessoas que gostam de ficar falando, falando, falando mentira na cara dela e que ela não pode fazer nada. Como ela não pode enfiar a mão na cara da pessoa, ela fica bem revoltada e acaba falando muitas coisas pesadas. Deolane falou bem alto e Débora ficou só ouvindo, sabendo que aquilo era para ela. Deolane também disse que não é uma pessoa ruim, mas todo mundo que conhece ela aqui fora sabe muito bem do jeito dela. E que ela é assim mesmo, doa a quem doer. Quem não gostar dela ou não. Deolane também deixou bem claro em alta voz que ela não tem medo de ninguém. E que ela já enfrentou pessoas muito piores que ninguém ali da casa pode imaginar. Tanto na vida dela pessoal, mas principalmente na vida dela profissional. E que ela não é nem uma moleca para não entrar numa briga. E que todos que ela puder defender que estiver do lado dela, ela vai defender mesmo. Que quando ela gosta de alguém, ela é amiga até o final. E por isso ela não tem medo de falar na cara tudo o que ela pensa. Bárbara e Bia Miranda ficou apenas ouvindo tudo o que Deolane disse sobre o que ela pensa de outras pessoas na casa. E sobre a sua personalidade. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Se gostou, se inscreva no nosso canal. E ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que virão.